Like the Hellcat Ministro é isso que eu quero ver Só GG Entrei no game pra fazer Niu pra sofrer E vai Deus Chorãozinho implorando pra dar nove Seu nick tá marcado, tá roubado, então se corte Já é vento, pinto de cash, quer peita na rujada Torra toda sua grana, ainda deforma sua cara Coloca na cabeça que tu tem que virar homem Habilidade é um doi, não tem dinheiro que compre Então peita nóis, que o bonde é terror O Zico pegou fogo e foi nóis quem tacou O cenário é de guerra, quando andou de shot O meu Geekscope é tão rápido quanto sua morte Seu choro me irrita e me deixa agressivo De um a dez a chance é zero de tu sair daqui vivo Eu sigo estilo gringo, cada single é um fã A origem é brasileira, mas o estilo é de Saddam Furioso e aflito pra fazer destruição Já tô mais que decidido, quero ver lixo no chão Eu só fico satisfeito quando vejo que tá morto Minha cabeça perfurada e arrancada do pescoço Praticão espalha sangue quando tá na minha mão Vagabundo leva chumbo, chega em furo e nem sou furo Eu só fico satisfeito quando vejo que tá morto Minha cabeça perfurada e arrancada do pescoço O cenário perfeito pra pegar o dedo vai cedo Minha shot gun, seu maior pesadelo Vou botar é pra poder É melhor quitar na sala Porque a doze da punheta escorra bala na tua cara E seu sangue coalhado escorre pelo chão Seu corpo perfurado é minha motivação E quanto mais eu me motivo, mais a porra fica séria Mais eu pico agressivo e me divirto com a tragédia Nesse pico que eu sigo programado pra matar Cada freg um incentivo, cada tiro é um pro ar Pipoqueiro que te mostra qual a arte de jogar na minha mão Sem zep pó que o crânio vai estourar É que eu sempre acordo pra entrar e dar esporro Meu sorriso a reação de quando eu vejo o teu choro Meu top down que tá da sala, não cansa de ser meu freg Feche o game, vê minhas bala e baba telando o mestre Cada clique é um det, cada det é um morto Cada morto é um freg, cada freg é um choro Cada choro é um lance, cada lance morre um noob Cada noob é uma chance de brilhar no fregmove Dá pra ir pra assistir o desastre terrorista No meu filme de massacre, Nilba é protagonista É aquele que se ferra, que se fode e que sofre Que me mira, mas me erra, só faz merda, depois morre Arma de grande porte pra fazer destruição Respeita que eu sou short e dela não abro mão Eu sigo estilo gringo, cada single é um fã A origem é brasileira, mas estilo é de sal